Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não há sangue formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não há sangue formigueiro. Eu tenho ouvido de muitos colegas e mesmo de setores da burguesia, da oposição burguesa, de que o Bolsonaro não tem um programa para a saúde pública nesse país. Eu tenho ouvido que o Bolsonaro não tem um programa, uma política para a educação pública nesse país. Enfim, que o Bolsonaro não tem uma política pública para o país. Não é verdade, irmão. O Bolsonaro tem, sim, muito bem alinhavada uma política para esse país. Uma política muito bem estruturada e conduzida junto com o Banco Mundial. A política para enfrentar esse novo ciclo de crise do capitalismo que começou em 2018. A política para os países emergentes como o Brasil, a Argentina, os países da América Latina, a Líbia, é reconduzir esse país à condição de colônia. Essa é a estratégia do capital a nível internacional. É a nossa recondução à condição de colônia. Futuramente, se quisermos comprar produto industrializado, vão ter que pagar por ele, importá-lo, pagar royalties dos países, sedes das grandes multinacionais. A questão da educação, os cortes que estão sendo feitos na educação nesse momento, tem um objetivo muito claro. Não é só destruir a educação pública. Não é só destruir a universidade pública. Tem um outro objetivo, que é destruir aquilo que as nossas universidades públicas fazem muito bem nesse país, que é a produção em conhecimento, ciência e tecnologia. As universidades públicas nesse país são responsáveis por mais de 90% de toda a produção do conhecimento em ciência e tecnologia. Se a universidade pública é destruída, nós ficaremos dependentes dos países imperialistas em ciência e tecnologia. A reforma da Previdência, já antes a reforma trabalhista, a lei da terceirização que já foi aprovada e agora a reforma da Previdência, tem um objetivo muito claro nesse projeto do capital para o país e nos reconduzir a condição de colônia. É colocar a classe trabalhadora em uma nova forma de escravidão. Trabalhar até morrer, não se aposentar. Essa é uma nova forma de escravidão muito própria do país colonizado. Então esse é o projeto. Para nós, essa nova revisão mundial do trabalho, se nós vai sobrar, se nós exportar matéria, matéria fina, alimenta, minério, pera e pera especiosa, pera e pera, pera e pera e pera que nós subimos. Isso vai ficar a cargo do país monófilo. Por isso, amanhã, a nossa luta não termina nesse dia 14. Esse dia 14 é um passo fundamental para que nós temos que cuidar para combater esse projeto imperialista. Para isso, só temos que concordar na juventude a se organizar nos seus locais de trabalho, os seus locais de estudo, os trabalhadores a se organizar nos seus locais de trabalho, a população se organizar nos seus bairros, viar nos conselhos operários, e se promovendo uma regra noção socialista dos países, estruturando todas as pessoas dos conselhos operários da classe trabalhadora. Até a vitória contra eles, sempre! Boa tarde a todos. A educação destrói mitos. E esse governo, ele está desmoronando. É isso que está acontecendo. Porque eles não têm política. Eles, basicamente, querem entregar o país ao sistema financeiro. É isso que a reforma da Previdência quer trazer. Ela não é uma reforma. Ela é uma contra-reforma. Porque ela vem para piorar. Ela vem para entregar aquilo que é mais sagrado para o povo brasileiro. Que é esperança. É a solidariedade para o sistema financeiro, gerencial, capital. O nosso dinheiro, para o final da vida, nós esperamos receber esse dinheiro, pagando para isso. A educação é a resistência. A nossa luta começou lá no dia 15 de maio. Nós saímos à rua e mostramos que os nossos jovens sabem pensar. Que os nossos jovens têm ideais. Os nossos jovens pensam no futuro. Que atrista fizemos uma outra manifestação. fomos para a rua, mesmo com chuva, ocupamos as ruas. Com guarda-chuvas aberto, nós voltamos às ruas de Santa Maria e do Brasil. Esse é um momento muito importante para nós. Esse governo não tem política. Esse governo quer basicamente cortar. Cortar de todos nós, trabalhadores. Por isso eu digo e conclamo a todos os brasileiros. Não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum. Amigo e companheiro, vamos lutar. Lutar por um país melhor para todos os brasileiros, para as futuras gerações e para os nossos sinais. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro 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 Vai cair, vai cair, vai cair, Bolsonaro Tem altos salários, servidores públicos e coitistas Mas não é bem assim Segundo o projeto, no total de um trilhão que o governo diz que vai economizar com a reforma Mais de 80% Um, dois, três Quatro, cinco mil O Pará e o Pará, o Pará O Pará, o Pará Um, dois, três Quatro, cinco mil Um, dois, três O Pará, o Pará O Pará O Pará O Pará O Pará Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco mil O Pará reforma o parâmetro do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil O Pará reforma o parâmetro do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil O Pará reforma o parâmetro do Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil O Pará reforma o parâmetro do Brasil 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 A CIDADE NO BRASIL